Música Nós temos 90 anos e somos muito jovens. Para participar estamos com muito gás para ir para frente. Então cada um, cada diretor tem uma importância fundamental, participativo nessas questões. Sindicato com 350 mil representados, com 400 diretores, com 800 delegados. Um sindicato extremamente forte e todos voluntários. Nenhum deles recebe nenhum plorabore para estar aqui. E esse é o nosso maior orgulho. Música 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 Música